Lupin de Suzano deverá voltar com a concessão da linha 11 Coral. Expresso Leste deverá ser estendido até Suzano, sem parada em Guayanazes. Os intervalos entre Suzano e a futura estação César de Souza deverão subir para 12 minutos. A concessão das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade deverá trazer investimentos importantes para as linhas da região leste de São Paulo. Dentre as mudanças na linha 11 Coral, estão a diminuição dos intervalos e o retorno do Lupin de Suzano. Durante os primeiros 6 anos de concessão, está previsto que os intervalos sejam de 3,5 minutos, entre Barra Funda e Guayanazes. 7 minutos entre Guayanazes e Suzano e 14 minutos entre Suzano e César de Souza. A partir do sétimo ano de concessão, haverá mais mudanças. A previsão é de que o intervalo seja diminuído e que mais pessoas sejam atendidas. A linha 11 Coral deverá ter um serviço entre Barra Funda e Suzano, com intervalo de apenas 3 minutos. Então esse foi o vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beleza? Valeu e até a próxima! Beleza? Valeu e até a próxima!